Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar na prática a utilização do limitador de corte da tupia laminadora da baquita. Tem até um outro vídeo mais detalhado a respeito dessa questão. Vou ver se eu consigo deixar aí nas telas finais. Falando bem mais especificamente. Mas aqui vai ser uma utilização já na prática. Algumas dicas a respeito de quando utilizar, como utilizar e por que utilizar. Beleza? Então assim, vamos lá. Qual a função do limitador de corte? O próprio nome já diz, limitar o corte. Nesse caso, limitar o quanto a fresa avança no material. Situação que se aplica a utilização. Então neste meu caso aqui, de fato eu determinei que ficasse passando aqui. Está passando de 3 a 4 milímetros aqui. É uma peça colada e tudo mais. Eu opto por fazer um pouquinho maior e depois remover o excesso com a tupia laminadora. Beleza? Então aqui seria uma aplicação. Não se limitando ao fato de que, ah, é porque você determinou. Às vezes você faz montagem de peças de madeira e fica passando uma miradinha ali. Que tipo, em certas situações você tem que decidir com o que você vai fazer essa remoção. Umas são mais trabalhosas e outras são, digamos, mais eficientes. A maneira mais prática de se resolver essa situação seria a utilização de uma fresa rolamentada. Que também tem essa mesma ação de limitar o corte. Então uma vez que tem esse passante aqui, você regulou. Você vem com a sua tupia laminadora. A fresa vai começar a remover esse material que está passando aqui. Mas a partir do momento que o rolamento toca na lateral, a fresa não avança mais. Beleza? Ele funciona como um limitador. Só que a questão é a seguinte. Isso daqui é uma ferramenta específica. Então pode ser que você tenha a ferramenta e não tenha uma fresa rolamentada. Por padrão, na da Makita, acaba vindo esse limitador de corte. Que tem como função desempenhar a mesma funcionalidade de uma fresa rolamentada. Então com uma fresa reta de dois cortes, no caso você tem que ter uma de 16, ali está uma de 6. Com essa fresa normal, você vai conseguir, utilizando o limitador, a mesma funcionalidade de uma fresa rolamentada. Beleza? Então para quem trabalha no dia de tal, é o ideal que se tenha a fresa rolamentada. Mas para quem tem a Makita com outras finalidades e tudo mais, e se depara com uma situação que nem essa. Você não necessariamente precisa comprar uma fresa rolamentada se você tiver o limitador. Beleza? Então agora eu vou passar algumas dicas a respeito da regulagem e da utilização. Então agora aqui na questão da regulagem disso daqui. Colocou a sua fresa. A primeira coisa que você regula é a altura do limitador aqui com relação a fresa. Beleza? Não é o ideal que fique muito perto, mas também não pode ficar muito longe. O ideal seria ali, entre, sei lá, no máximo 5 milímetros. Já seria o suficiente. Beleza? Para que fique afastadinho um pouquinho da fresa. Essa seria a primeira regulagem. Colocou aqui do lado, tá? Tem um encaixezinho. Colocou, fixou. A outra regulagem, já entra a regulagem da limitação. Beleza? Então esse pino de baixo aqui, ele vai travar depois que você tiver regulado. Então ele trava e solta. E esse lateral faz a regulagem entre o avanço e recuo do rolamento. Beleza? Então a lógica disso daqui é a seguinte. Aqui, ó. Se eu não tenho o limitador aqui e venho com esse material e tento passar, ele vai passar todo aqui. A fresa vai cortar toda, tá? Só que o que eu quero nessa situação? Eu não quero que ela avance além da lateral. Então o rolamento aqui é que determina o quanto ela vai avançar. A partir do momento que o rolamento entra em contato com o material, você não consegue avançar mais a fresa. Ou seja... Vamos ver aqui um ângulo bom pra pegar aí. É assim. Vamos supor aqui, ó. Como você faz a regulagem. É mais prático fazer numa mesma. Eu vou tentar demonstrar aqui. Aqui o material já está tocando na fresa. O material já está tocando na fresa. É justamente essa regulagem. Eu não quero que agora ele avance mais do que isso. Então eu venho com o rolamento e vou vir com o rolamento contra o material. Soltou aqui o ajuste e começo a girar aqui até que ele toque o material. Se se tratasse de tipo assim um limitador de corte de qualidade, de qualidade, o alinhamento ideal seria a perfeita reta entre a fresa e o rolamento. Só que isso daqui que tem na beiradinha aqui desses limitadores é uma pecinha arredondada, cilíndrica. Não é um rolamento. Isso daqui é um rolamento. Então na segurança de não danificar a sua peça, o que você faz? Ao invés de encostar o material na fresa, você afasta ele, tipo assim, coisa de meio milímetro, tá? Para ir pela segurança de não danificar o seu trabalho. E avança o rolamento até que ele toque o material. Beleza? Esse rolamento aqui não é fixo, digamos assim, ele não tem um padrão, digamos, de qualidade como um rolamentinho de verdade. Beleza? Mas sim, dá para utilizar. Vamos optar pela segurança. Fez essa primeira regulagem, você faz um pequeno teste. Entendeu? Como eu vou fazer aqui. Vou só pegar ali o protetor. A máquina é barulhinha. Nossa, ó. Então vamos lá. Começa sempre pela regulagem da segurança. Outra coisa. Nesse caso do limitador, nessa fresa não, já que é a fresinha de 6 milímetros. Mas se fosse uma fresa mais larga, você tem que tomar cuidado para trabalhar com a máquina sempre alinhada assim, tá? Não vai, tipo, virando a máquina assim, ó. Tá? Porque dependendo do tamanho da fresa que você estiver utilizando, por exemplo, se fosse a 16, que já é maior que o diâmetro do rolamento, iria apresentar diferença na profundidade de corte. Então sempre assim, ó. Posiciona ela reta aqui, ó. O rolamento tocando. E você vai manter sempre essa movimentação. Beleza? Então vamos lá. Regulado aqui. Essa primeira entrada que eu vou dar aqui no material é para quesito de teste. Beleza? Até porque eu avancei o rolamento um pouquinho mais, para não ter risco. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Até deu uma queimadinha no material, porque, enfim. Você tem que ter uma certa velocidade. Parada a tendência é que deu uma queimada no material. Aí você observa. Será que eu preciso remover mais um pouquinho ou será que nesse ponto está bem alinhado? No meu caso aqui, eu acredito que já está bem alinhado, mas dá para avançar um pouquinho. Beleza? Se você precisa avançar um pouquinho, o que você faz? Vai soltar aqui e vai recuar um pouquinho o rolamento. Recuando um pouquinho o rolamento, significa que a fresa vai conseguir entrar um pouquinho mais no material. Tá? Aí se você observa, pô, já tocou no material ali. Tá? Então isso quer dizer o que? Você precisa recuar a fresa. Para recuar a fresa, o que você faz? Você avança com o rolamento. Beleza? Eu vou recuar um pouquinho de nada aqui. Vamos ver para onde que recua. Sempre teste, tá? Não... É... Principalmente quando é tipo assim, não é uma ferramenta específica. É uma ferramenta que exige regulagem. É diferente de tipo... Se você comprar um rolamento de qualidade e tal, colocou aqui, você vem e pode passar com a segurança. E no caso do rolamento, eu diria vantagem, é que aquela questão que eu falei que sempre você precisa manter esse alinhamento aqui, ó, para se deslocar. No rolamento não tem esse problema, tá? Já que o rolamento, ele vai ter sempre o diâmetro da fresa. Beleza? Então vamos fazer mais um pequeno teste aqui para ver se está ok e se pode dar continuidade. Beleza, aqui está bem, bem, bem próximo do que seria o alinhamento perfeito. Agora aqui eu vou fazer a remoção total. Beleza, ajustei certinho e vou passar a máquina. Confere se está tudo bem apertadinho. Confere se está tudo bem. Então está feito. Então passei ela toda aqui, ó. E perceba que agora, tá? Está zerado, tá? Digamos assim, não vou nem dizer que tipo está passando o mínimo. Está bem, bem zerado. Agora aqui você entra com uma lixinha. Entra com uma lixinha aqui, ó. E está perfeito, tá? Perfeito o alinhamento entre a lateral e o fundo que antes, como vocês viram, estava passando. Então assim, questão de o que é o mais eficiente, o que é o mais recomendado, tá? Para quem vai trabalhar com isso e tudo mais. A fresa rolamentada, beleza? Só que o que pode acontecer? Você não tem a fresa rolamentada. Se você tem o limitador, você vai ter que utilizar. E você consegue fazer com a mesma eficiência, entendeu? Você consegue, você tem a possibilidade de fazer o ajuste fino ali, entendeu? Como eu disse, faz o testezinho. Está pegando. Se estiver pegando, avança um pouquinho o rolamento. Se não estiver pegando, estiver sobrando um pouquinho, recua o rolamento. Isso faz com que a fresa entre no material. Mas aqui, ó, foi a utilização na prática. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, escreve no canal. O vídeo que, tipo, eu estou falando bem detalhadamente a respeito do limitador. Vai estar aí no final também. E é isso aí. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, escreve no canal. E se puder, compartilhe o vídeo aí que ajuda bastante. Falou!